Coração aflito e magoado Vem hoje mesmo, se argar Coração aflito e magoado Vem hoje mesmo, a Jesus aceita Jesus está nesse lugar Ele veio aqui pra te salvar Jesus está nesse lugar Abra o coração pra ele entrar Não é a bebida, não é o cigarro E nem a maconha E vai te alegrar Não é a bebida, não é o cigarro Nem tão pouco craque E vai te alegrar Não é a bebida, não é o cigarro E nem a cocaína E vai te alegrar Não é a bebida, não é o cigarro É Jesus Cristo É Jesus Cristo quem vai te alegrar Coração aflito e magoado Vem hoje mesmo, se argar Coração aflito e magoado Vem hoje mesmo, a Jesus aceita Coração aflito e magoado 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 Amém